Fala galera do canal, mais um vídeo de Clash Royale aqui trazendo duas partidas eletrizantes no qual pelo título vocês já estão vendo aí que chegamos a 5.600 troféus eu gravei aqui o replay da primeira partida né, pra mostrar pra vocês e depois vai até a segunda partida lembrando, quem for novo no canal já se inscreve, deixa o likezão, compartilha pegamos um log bait diferente com os espíritos de fogo aqui lembrando o seguinte também, o canal do Renan e o canal do Playgood sempre estão na descrição então vou lá dar essa moral pra gente, beleza? ali fiz uma defesa, o canal dele é um log bait com corredor e espírito de fogo tá certo? não sei se ele tinha vantagem ali contra essa gameplay ou não eu sei que o negócio do meu deck é atacar então eu já aproveitei e já consegui praticamente dar muito dano na torre da esquerda e já quase levei ela o deck dele tem uma mini P.E.K.K.A, tem corredor, tem barril, tem princesa espíritos de fogo, tem exército também é um deck diferente, é um deck difícil porque o deck dele também é muito rápido e ele tem muita resposta pra maioria das cartas nossas então eu já deixei ali a torre dele com 33 ele já vem com o corredor posicionado junto com a princesa eu já posicionei ali uma torre inferno rapidinho junto com um tronco pra evitar ali que tomar o dano tá certo? o meu deck também tem muita resposta pro deck dele, querendo ou não então foi muito equilibrada essa partida aqui no qual eu tentei aí levar e acabei no final ainda tomando muito dano quase que eu perdi no final essa partida porque no final ele conseguiu fazer alguns combos muito bons, né? muito bons combos dele e quase que ele levou então aqui, ó, agora a vantagem ainda é minha, né? no qual a torre dele tá só com 33 ali o que que eu tentei fazer? eu tentei segurar o máximo o tronco ali, mas não tem como tive que usar o tronco porque igual que é o meu medo de ficar usando o tronco ele tem barril também né? então no contra-ataque o barril dele seria muito forte então o que que ele faz ali, ó aí ali na direita ele colocou agora a mini peca junto com o cavaleiro e jogou também o barril e eu não tive resposta ali rápida ele vai conseguir levar minha torre da direita na torre da esquerda ele colocou o corredor junto com os espíritos de fogo então ficou uma vantagem muito boa pra ele ali ele quase que praticamente já tava indo pra vitória ele esqueceu daquela encomenda real batendo na direita joguei já um barril e já joguei o outro barril em cima que é o barril do esqueleto joguei um tronco ali pra dar aquela moral e esse barril aí já vai dar muito dano novamente com o corredor ele veio já coloquei espírito do... a torre inferno usei os três esqueletinhos ali pra salvar e foi GG primeira partida pra casa aí é... ganhamos do Parma, né ganhamos 30 troféus e agora eu vou colocar a partida pra vocês aí é... no qual conseguimos chegar aos 5.600 troféus tá bom? então vamos lá, ó lembrando aí meu Instagram também tá aqui na descrição lembrando o canal do Renan o canal do Playgood segue lá dá essa moral pra eles e vamos pra partida dos 5.600 ele começou com o Baby Dragon já coloquei um cavaleiro junto com meu Goblin com o Dardo ali pra é... parar esse... esse Baby Dragon esse deck dele ele tinha relâmpago essa daqui não foi eu não gravei o replay essa daqui eu gravei a partida mesmo né? e é uma partida difícil também no qual vocês vão ver aí o quanto que eu também aí apanhei pra ganhar desse cara então olha aí ele tinha Mini P.E.K.K.A. ele tinha Relâmpago ele tinha Exército Baby Dragon e ele tinha ali o Mega Servo também que dava muito trabalho se eu não me engano o deck dele é um deck de Golem é isso mesmo o deck dele é um deck de Golem daqui a pouco vocês vão ver que ele vai colocar o Golemzão dele ali só que ele deixou o meu Tuk Tuk bater ali e já levamos a torre da direita da esquerda dele ele não pode deixar o Tuk Tuk bater junto com o Barril de Esqueletos porque se eu conseguir colocar o Barril de Esqueletos na frente do Tuk Tuk e ele focar depois na torre então dá muito dano aí agora vê o Golemzão dele ele vai fazer os push de Golem vai ser muito difícil parar porque ele tem Relâmpago ele tem a Bruxa Sombria tem Mini P.E.K.K.A. tem Mega Servo então ó o que eu já fiz já preparei uma Torre Inferno um pouco como eu lembrei que ele tinha Relâmpago coloquei a Torre Inferno um pouco pra frente coloquei um Cavaleiro ali ele colocou um Exército já deu um Tronco rapidinho já e tentei ali nessa primeira já fazer a defesa ele colocou o Mega Servo pra levar aquela Torre Inferno minha coloquei uma Encomenda em cima de tudo pra matar a maioria dos Morcegos que tinha ali coloquei também os Esqueletinhos pra segurar ali aquele Mega Servo eu falei tá GG né tão tranquilo só que aí eu fiquei sem é Elixir pra defender essa Mini Pack então ela bateu ali e deu muito dano na minha Torre porém agora ali o Goblin Codardo ele passou a frente né o que eu não gosto eu gosto que ele sempre fica atrás mas ele deu muito dano ali naquela Torre praticamente ali só de dano do Goblin Codardo ali eu acredito que foi quase 1000 só dele batendo Torre Inferno pra defender Encomenda Real junto tem ali também os Esqueletinhos vamos ver o que eu consigo fazer agora complicou muito meu Deus tem muita muita tropa dele ali ele também usou ali um Tornado se eu não me engano pra puxar tudo agora eu coloquei uma Encomenda Real ele vai acabar levando a minha Torre e a Torre dele tá só com 281 o que eu falei não vou não vou perder essa coloquei um Goblinzinho com Darda ali atrás e já segurei o meu Barril de Esqueletos coloquei ele já avançado já faltando 5 segundos não bateu o Barril de Esqueletos por pouco 35 segundos já tinha ultrapassado ali já o limite então deu um Barrilzão mesmo ele puxando não bateu bateu sim e é GG tropa acompanha aí 5600 troféus chegamos nessa conta isso que a conta não tá totalmente upada são 4 cartas nível 12 4 cartas nível 13 então eu vou colocar esse vídeo aqui hoje no canal então tomara que tenha muito like porque Mestre 3 e rumo aos 6 mil troféus tá certo então deixa o likezão compartilha pra geral tamo junto é nóis valeu falou falou Tchau.